Faz de conta que sou emergente Porque moro no entulho da barra Vou fingindo, meu bem, que sou gente Eu vou levando esta coisa na marra Misturado com gente granfina Eu esqueço o navio negreiro Penso até que eu vim da Europa No porão de um navio branqueiro Mas me arrisco ir a um ponte vizinho Um condado chamado Gaescais Quando eu chego é aquele alvoroço Tem seguranças na frente e atrás Penso logo que eu sou uma estrela Um Roberto, um Zezé de Camargo Mas logo me trava o pescoço É que ali eu não sou bem chegado Apesar desse ar de bom moço Tenho a cara de índio chapado Mas arranjei um amigo bonito Nova geração paraibana Ele é um 71 desgraçado Mas tem pinta de cara de grana E aos domingos nós nos divertimos Ao fazer nosso Cooper na praia Cooper feito voltamos pra casa Somos duas malinhas sem alça Mas mamãe eu já tô diferente Eu tô com tique de gente granfina Tô com medo de bala perdida E de sequestro ou brochar com a mina Mas não posso esquecer minha origem Misturado nessa hipotrizia Pois no ano de 1500 Dom Cabral me encontrou na Bahia Ser energite não é mole não Cai um prédio, cai dois prédios Você volta a ser povão Ser energite não é mole não Cai um prédio, cai dois prédios Você volta a ser povão Meu engenheiro de fé Você é meu irmão Zé da praia Ser energite não é mole não Cai um prédio, cai dois prédios Você volta a ser povão Ser energite não é mole não Cai um prédio, cai dois prédios Você volta a ser povão Bovão